Vamos falar de mais campanhas eleitorais dos candidatos que estão na disputa à Prefeitura de Terezina. Vamos trazer a agenda de Silvio Mendes. O candidato do União Brasil realizou uma caminhada no Planalto Uruguai, na Zona Leste de Terezina. Vamos ver. Silvio Mendes caminhou pelas ruas do Planalto Uruguai e dialogou com comerciantes e populares do bairro. O candidato do União Brasil lembrou as ações desenvolvidas por ele ao longo dos dois mandatos à frente da Prefeitura de Terezina. Aqui tem muitas intervenções nossas, como o parque poliesportivo aqui na praça, lá na frente com a UBS que nós fizemos, creche, escolas, visite suficiente, precisa até aumentar a creche, porque aqui é uma zona de comércio que é uma inspeção de mulheres. Então é preciso que elas tenham liberdade para poder trabalhar e aumentar a renda da família. E precisa investir aqui. O Banco Popular pode fazer. Acabei de ver uma universitária que quer montar o seu salão de beleza, mas não tem recurso. Então o Banco Popular será capitalizado para garantir que essas pessoas empreendedoras tenham o direito de seguir em frente e fazer sua empresa para aumentar a renda também da família. Silvio Mendes salientou ainda a necessidade de investimentos na saúde da capital. A saúde ruim é a maior reclamação dos terezinenses. Nós tivemos a oportunidade durante 12 anos de cuidar da saúde, a rede física que tem, a HUT, o UBS, laboratório, nós fizemos. Eu chamo de oportunidade. É preciso que ela funcione bem, que não está funcionando, que o remédio chegue no hospital, porque muita gente não tem dinheiro para comprar comida. Então é preciso devolver à população o que elas pagam como imposto. Em Teresina, Fábio Novo visitou o bairro Monte Verde, na zona norte da capital, e apresentou propostas para a região. Faltando pouco mais de 20 dias para as eleições, a ordem é intensificar o contato com os eleitores e animar a militância. Nesta quarta-feira, o candidato Fábio Novo, do PT, foi até o bairro Monte Verde, na região da Grande Santa Maria da Codipe, na zona norte de Teresina. Na avenida Amadeus Paulo, ele conversou com moradores e ouviu demandas que farão parte das propostas do candidato para a região. Uma nova ponte para cá é necessária, inclusive para desafogar o tráfego para essa região. Aqui tem muitas famílias que falam muito na questão do empreendedorismo, investir nisso através do Banco Popular, reconhecendo os valores que tem, capacitando com a fundação o Alferrais e disponibilizando o crédito através do Banco Popular. E melhorar os equipamentos de saúde, existe muita reclamação dos postos pelo não atendimento, a melhoria do hospital, que já temos aqui também na região, a construção de equipamentos sociais também, para investir no esporte, na cultura e na urbanização. O candidato destaca a importância do alinhamento político e administrativo com o governo do estado e o governo federal. Em um ano e sete meses, nós já entregamos para Terezina o viaduto do Mercado do Peixe, o rebaixamento da Avenida João XXIII na altura da Ladeira do Uruguai, a nova maternidade Dona Evangelina Rosa, a duplicação da nossa BR que liga Terezina a Demerval Lobão. Nesse momento está sendo feito investimento de 300 milhões de reais de revitalização do metrô de Terezina, que hoje atinge a região sudeste. Ele já foi ampliado em mais dois quilômetros e meio, chegando até o Colorado. Imagine aí, esse time também chegando para ajudar a governar Terezina, no momento que ela está com muita dificuldade na saúde, no transporte, nós vamos somar esforços juntos para fazer mais por Terezina. Sábia e Fábio Novo reforçam essa ligação que possui com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, o governador Rafael Fontes. Acho que toda campanha, o cerne de toda campanha é querer fazer e poder fazer. E o candidato tem que mostrar que pode fazer. Como é que mostra? Através dos vínculos, dos relacionamentos com outras figuras institucionais importantes. E aí é importante esse vínculo com o presidente da República, com o governador. A gente sabe que isso é muito explorado por Fábio Novo e, em contrapartida, Silvio Mendes deixa claro que não teria nenhum problema com Lula na presidência da República, porque ele foi prefeito de Terezina com Lula na presidência e evita ataques, críticas a Rafael Fontes. Apesar dos seus apoiadores fazerem essas críticas, mas ele normalmente evita fazer isso. Então, a gente percebe que para os dois candidatos que polarizam essa disputa, de fato, é essencial mostrar que vão ter condições de executar todos os planos e ideias, porque a gente sabe que num papel cabe muita coisa, mas na prática é um pouquinho diferente e o tempo e o custo é bem maior. E a agenda de Silvio Mendes hoje foi contato com a população, falando um pouco, comunicando também um pouco com o empreendedor, com o empreendedor, sobretudo o pequeno empreendedor, enquanto Fábio Novo, Lívia, foi até uma região que fica depois ali do Rio Puti, aquela região que cresceu bastante na zona norte da capital, aquela região pós-Puti Velho, Santa Maria da Codipe, enfim. Exatamente. A eleição, ela possui um mapa, Joelson. A gente pode perceber que há uma determinação do que vai ser feito, com quem vai ser falado e quais os setores que vão ser investidos. Porque, infelizmente, durante uma eleição de curto período de tempo, ainda que tenha começado muito antes do período oficial, tenha se estendido na pré-campanha, a eleição precisa ser focada naqueles que já estão com o que você está oferecendo, com as propostas que você está colocando, e aqueles que têm a pretensão de ir até aquele momento. E quando não há isso, não tem como gastar um tempo que já é curto com pessoas que não vão acompanhar. Então, as estratégias é, no caso de Silvio Mendes, ir nos locais que ele foi importante na gestão anterior. Então, o Puti Velho, o Shopping da Cidade, a Ponte Estaiada, são sempre locais em que o candidato do União Brasil coloca a sua predominância, você coloca a sua atuação para poder fazer com que haja um post-it de eu estive aqui antes e estarei aqui caso eleito. Então, fica aquela ideia de vou fazer o que eu já fiz. Já a Fábio Novo, ele reforça as áreas que ele apoiou enquanto legislador, enquanto deputado estadual, e o que o governador Rafael Fonteles está fazendo enquanto gestor, enquanto chefe do executivo estadual. Então, são propostas que elas têm uma consonância na ideia de vou fazer igual, vou continuar fazendo e melhor, e também tem a ideia de fazer com que o eleitor neutro se emocione, se identifique com aquela campanha. Vamos conferir agora um pouco mais da agenda dos candidatos da Prefeitura de Terezina. Na tela, para você que acompanha o nosso Jornal do Piauí. Vamos lá. Fábio Novo, à tarde tem carreata em Nova Terezina e tem reuniões à noite no Sítio São Conrado, Uruguai e Samap. O candidato Silvio Mendes tem, às quatro da tarde, reunião com lideranças e, às sete e às vinte horas, à noite, reunião com o Pastor Lorival e roda de conversa. Doutor Pessoa participa de reunião no Povoado Alegria e no Putivelho. Lançamento de candidatura também de Paulo Roberto, às oito da noite. Tony Kerley, à noite, tem panfletagem na Água Mineral. Participa de entrevista aqui no Jornal Cidade Verde e reunião no Mário Covas. Candidato Geraldo Carvalho, do PSTU, faz visita à UFIP e panfletagem no Prêmio Norte. Candidato Santiago Belisario tem caminhada à tarde e panfletagem à noite. Já Teu Círio Alencar faz panfletagem na região do Grande Dirceu. Os outros candidatos não divulgaram agenda para esta tarde e para esta noite. E doutor Pessoa, Elivaldo Barbosa, hoje teve uma agenda administrativa. Isso é uma questão, uma questão, né, para o candidato à reeleição, doutor Pessoa. É, e não poderia ser diferente. Ele tem dito isso, por onde anda, que tem integrado a agenda administrativa. E não poderia ser diferente porque ele é o prefeito, está no exercício do mandato do prefeito e candidato à reeleição. Então ele integra a agenda administrativa à agenda política. Pela manhã, geralmente, visita obras ou então despacha no gabinete lá no Palácio da Cidade. E à tarde, a partir do, mais para o final da tarde, início da noite, ele se dedica aí ao trabalho de busca do voto, busca de apoio, prestigiar a sua base aliada na campanha eleitoral.